Bandidos levaram o carro de uma moradora de Itaguatinga em plena luz do dia. Ela vive na cidade há menos de um ano e só nesse tempo já presenciou mais de três assaltos parecidos. Erika tinha acabado de deixar o filho de oito anos na casa da mãe em Itaguatinga, poucos minutos antes de ter o carro roubado. E eu olhei pra ele e eu pensei, será que eu vou ser assaltada? E desci do carro, né? E aí na hora que eu desci do carro ele me rendeu. Armado. Armado. As câmeras de segurança da região gravaram o momento. No alto da imagem um carro escuro aparece passando pela rua. Em seguida um rapaz volta a pé. Ele está armado e vai em direção ao carro de Erika. Leva o veículo sem a menor dificuldade em plena luz do dia. O assalto foi registrado pelas câmeras de segurança daquela casa ali de dois andares que fica bem ao lado da casa da Erika. A gente consegue ver nas imagens que o carro preto passa nessa rua e para antes do quebra-mola. Um rapaz desce do carro e vem andando em direção à casa da Erika. No exato momento em que ela está vindo no sentido contrário, com o carro dela para parar na garagem. Na hora que ele anunciou o assalto, ele também estava muito tranquilo. Pegou a arma, me mandou entregar a chave do carro e sentar no chão. Assim eu fiz. Levantei a mão, entreguei a chave do carro, sentei no meio fio da minha casa, ele levou o carro. Depois eu levantei, chamei minha irmã e aí fui fazer os procedimentos normais. Erika mora há oito meses com o filho e a irmã na QML1. Só nesse tempo já presenciou três assaltos. Além do carro dela, levaram o veículo da irmã e de uma vizinha. Dona Maria também mora na quadra, mas há muito mais tempo, 41 anos. A situação agora está difícil. Muito difícil. Cada dia está ficando pior. A gente não tem, não temos, assim, uma segurança, nem para a gente tirar um carro de dentro de casa, sem primeiro você olhar nas ruas todas, sabe? Tem que sair aqui na esquina, olhar, olhar para um lado e outro. Porque a gente não sabe de onde que está vindo. Mas que ele já aparece e aborda, leva carro, celular. É o que eles puderem descarregando. Antes não era tão violento como agora, né? Ultimamente está muito violento, né? A gente, para andar nas ruas, tem que ter muito cuidado. Hoje em dia a gente nem sabe quem é ladrão, porque hoje em dia eles andam tão bem arrumados, a gente não sabe quem é bandido e quem a gente, quem são pessoas do bem, né? Chega da igreja, de qualquer lugar, à noite, 10 horas, a gente tem medo de chegar em casa. E aí nós vamos mudar daqui agora. É ruim viver assim, né? Horrível. Horrível. Você vive sempre na insegurança. A ocorrência foi registrada na 17ª Delegacia de Polícia de Itaguatinga. Quem tiver informações, a placa do carro da Erika é essa que aparece aí no seu vídeo. A JKO 1765. JKO 1765 é um palio vermelho.